Rádio Poeta Rádio Poeta De onde ela vem? De que matéria bruta Vem essa luz que sobre as nebulosas Cai de incógnitas criptas misteriosas Como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta Do feixe de moléculas nervosas Que, em desintegrações maravilhosas Delibera e depois quer e executa Vem do encéfalo abisconso que a constringe Chega em seguida às cordas do laringe tísica Tênue, mínima, raquítica Quebra a força da centrípeta que a amarra Mas de repente quase morta Esbarra no mulambo da língua paralítica A ideia Texto de Augusto dos Anjos E aí